A CIDADE NO BRASIL Ter você toda pra mim, cê ter que ligar pra nada Eu me sinto bem melhor, melhor seria se você morasse em casa Acordar cedo, trabalhar, algumas contas pra pagar, mas isso não ia ser problema Problema seria acordar e ver que você não está do meu lado amanhã inteira Eu vou ser feliz e poder fazer você ir de qualquer besteira E só de imaginar que eu ainda tenho você a noite inteira Olá, como estão? Bem-vindos, chicos Aqui nos encontramos na 6 de março em Huancavilca Les vamos a apresentar os grandiosos anos viejos Donde vocês podem vir e adquirir fácilmente os anos viejos Diferentes preços, diferentes tamanhos E tudo o que vocês querem Aqui nos encontramos com o Sr. Pedro Vaca E ativismos Aqutós demonstra com o setor em Huancavilca Música 1.00 hora Música e aí ae uma meia hora e tal uma meia hora e tal é profissional A gente que trabalha aqui é o que eu disse Eu utilizo a goma, e esses são os materiais, e depois a pintamos para pintar. E os moldes, você sempre os tem guardados? Sim, claro, eu, digamos, os moldes que eu... Eu faço os meus personagens, eu faço os meus personagens de anos, eu faço todos os anos que saem. Cada ano sempre vai renovando, vai renovando, vai renovando. Assim é. Para você, qual é os personagens que vão formar? Eu faço os meus personagens. 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 Eu faço os meus personagens como para mim, eu não sei a terra. Muito obrigado, senhoras e senhores. Foi um prazer ter nos assistido com vocês. Obrigado. Obrigado, galera. Com claves, reportou Maria Yades para Bancom. E seguiremos com mais de nossos palestinos. A continuação, seguiremos com nosso reportagem. Siga. E leva 10 anos que se celebram na cidade. E que tipo de festa de moda do local? Que lindo. Tão mais gracia. É um mês, dois meses. O que tipo de festa de festa de festa de festa de festa de festa de festa? É um mês, um mês, dois meses. Uma quantidade de festa para ficar aqui. E um mês, dois meses, um mês. Vocês aqui mas ou menos? Como é que você quer ir? Que seja mais que você põe em vida. Ou seja, todos os dias. Um mês, um mês e o mês. Se levou em trabalho aqui porque é muita traição familiar. A gente que eu... que eu... que eu não sei... Eu sei que a você gostaria do trabalho. A você gostaria, a você gostaria... a você gostaria... Você gostaria... para você? A ver... E aí... A ver... Ah, que bem. Seguimos com o nosso reportagem. O que vocês conseguem me reforçar com a senhora Pedro Rodrigo, obrigada. Vamos, beijitos. Bom, gente, aqui nos encontramos na calle 6 de Marcio de Cuenca. Seguimos com o nosso recorrido para saber mais. A elaboração, os preços dos amigos. Aqui nos vemos o no mais, no mais. Depois da telonha, a calle do chão muito pequeno. Vamos, vamos nos temos a mamar. Esmos aqui, que tem preço de 20 dólares. Estão a criar nossos cintas. Vocês são pras, são pras e são pras. Vocês estão fazendo isso. Vocês gostam de começar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.